Salve salve galera dica do Eder Bicudo rodízio de rodas hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o correto rodízio das rodas porque os patins eles gastam as rodas dessa parte interna no seu movimento que você faz ok vamos para o computador ali vou mostrar uma telinha para vocês mostrando como é feito esse rodízio primeira coisa vamos começar pelo pé esquerdo do pé esquerdo você vai tirar a roda do E1 que é a primeira roda do patins do lado esquerdo e vai jogar para o lado da roda do patins direito você tira ela tira do pé direito e traz você faz a troca de um lado para o outro na sequência o segundo tira a segunda roda do pé esquerdo e joga na última roda do pé direito ok próxima sequência volta para o pé direito e você vai tirar a primeira do direito e vai jogar na terceira do esquerdo é só seguir o gráfico não tem nem como errar e na sequência você vai tirar a segunda do lado direito e jogar na última do esquerdo esse é o rodízio correto sempre lembrando da dica principal que é o lado mais desgastado fica para o lado de fora quando você faz essa troca quando o lado desgastado tá pelo lado de dentro que tá na hora de virar aí quando você virar o lado desgastado vai para o lado de fora e ele vai gastando o lado de dentro até ficar igual ao outro e assim você consegue manter os seus patins com as rodas bem alinhadas é isso mantenha seu patins limpo mantenha seu patins organizado e divirta-se bastante até a próxima dica